Sabe aquele tempo que parece que Jesus não está ouvindo a tua oração? Aquele tempo que você está orando, clamando, que você está gritando, você está falando Pastor, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou pegando todas as minhas forças Eu estou pegando todo o meu intelecto, todas as palavras que tenho E estou usando em direção a Ele, para Ele vir em meu socorro E parece que Ele não está nem aí para aquilo que eu estou vivendo Parece que Ele não está preocupado com a minha dor, com a minha angústia Com o meu problema e com a minha diversidade Pastor, eu estou orando há um ano, eu estou orando há dois, eu estou orando há dez anos Eu estou clamando, eu não sei mais o que fazer para chamar a atenção de Jesus Pastor, eu não sei mais que caminho trilhar para chamar a atenção de Jesus Bartimeu viveu isso, irmãos Sabe o que Bartimeu está vivendo aqui? Uma aparente indiferença de Jesus Ele está gritando e o que a gente acha? O que a gente pensa? Quando eu pedir socorro a Jesus, Jesus vai me socorrer prontamente? Não é? Quando eu gritar, Jesus vai vir logo? Bartimeu está Jesus, filho de Davi E a caravana está passando Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus continua andando Sabe o que Jesus fez isso? Sabe o que parece que às vezes Jesus aparenta não te ouvir, não olhar para você Não ver o que você está passando, não ver a tua dor Não ver o teu sofrimento, parece que Jesus anulou você da agenda dele Que Jesus abençoa todo mundo E que você está se perdendo E que Jesus não está nem aí para a tua vida e para o teu problema Não é porque Jesus é ruim Não é porque Jesus não te ama É porque Jesus não quer que você perca A capacidade De continuar clamando a ele quando as coisas não estão acontecendo Irmão, sabe uma certeza que eu tenho sem criar nenhum tipo de heresia? Mas o texto me dá condição de pensar isso e pregar isso É que enquanto Jesus está andando e Bartimeu está gritando No íntimo de Jesus Jesus está dizendo para ele mesmo Bartimeu, eu estou te ouvindo, não desiste não Bartimeu, eu estou ouvindo o teu clamor Não para não Bartimeu, clama mais um pouco Bartimeu, eu já estou chegando Bartimeu, eu estou ouvindo a tua oração Bartimeu, a tua oração O teu clamor não está passando Despercebidos diante de mim Bartimeu, eu sei da tua dor Eu te conheço Antes que você fosse formado No ventre da tua mãe Bartimeu, eu sei exatamente O que é todo dia Você se sentar nessa beira de caminho Para ficar perdido esmola Mas eu quero te dizer uma coisa Bartimeu, não para de clamar Porque Bartimeu Acaba hoje Você chegou cego nesse lugar Mas você volta para casa enxergando Você volta para casa vendo Bartimeu, eu vou restaurar a sua vida Bartimeu, você não vai ficar mais sentado Por mais nenhum dia Na beira do caminho Pedindo esmola para as pessoas Bartimeu, hoje o milagre acontece na sua vida Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Mas você quando é jaienta